Fala galera, seja bem-vindo, esse é o canal Garagem25, seu canal de manutenção automotiva. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver a segunda parte da montagem da suspensão e freios do Logan, certo? Então hoje a gente vai montar o amortecedor, hoje a gente vai montar o disco de freio e vai montar também as pastilhas de freio, certo? Então você que não viu a primeira parte, vai e assista, e você que já viu a primeira parte, fica com a gente e curta a segunda agora, certo? Então, bora trabalhar! O amortecedor novo já posicionado, antes de tirar a porca a gente vai tirar o ar do amortecedor, a gente vai fazer o movimento cinco vezes. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Pessoal, esse movimento é necessário para que ele libere todo o ar que tem dentro aqui, certo? Para que o amortecedor tenha uma funcionabilidade melhor. Tranquilo, para que não fique ar ali dentro, porque não vem atrapalhar. E todos os processos tem que ser feitos antes de ser colocados no carro. Não só esse amortecedor, qualquer amortecedor que você vai colocar novo tem que ser tirado do ar. Tem que ser preparado ele para colocar, certo? Aí a gente tira a nossa porta. Primeiro componente que a gente vai colocar vai ser o nosso batente com a nossa coiva. Vocês notem que aqui ele tem umas travinhas, ó. Tá vendo? Essas travinhas elas vão travar aqui, ó. A hora que ele descer para cá, para cá, ele prender aqui, ó. Essas travinhas não vão deixar ele passar para cima. Vai proteger toda essa parte aqui e a parte do meu batente também. Certo? Olha lá, ó. Tá vendo? Então colocamos o nosso batente. E voltamos com a nossa mola. Pessoal, aqui na parte do amortecedor ele tem um... Ele tem a pista certinho e aqui ele tem uma lombadinha, certo? Que é onde a mola vai bater para travar. Tranquilo? Ele tem uma decidinha assim, tipo uma travinha para a mola bater. E é essa parte aqui da mola, tá vendo? O encosto da mola vai ficar nessa parte certinho. Então a gente vai usar como referência. Lembrando que toda mola, ela tem que ter essa borracha embaixo aqui, tá vendo? Para evitar o barulho. O barulho que ele está aqui com o gizinho, certo? Aqui, essa aqui está muito velha, ó. Eu não vou trocar porque eu não tenho uma nova, certo? Senão o certo seria limpar essa aqui e trocar. Eu só vou limpar e vou colocar a mesma. Mas está velha, por que você vai colocar a mesma? Vou colocar a mesma para evitar o barulho. Ela está velha, mas ela ainda é útil, certo? Se eu tirar ela, vai começar a criar atrito que vai fazer uma barulheira do caramba. Então o cliente não vai gostar. Então, por ela estar velha, do mesmo jeito, ela vai ser útil aqui nesse momento. Então a gente vai só limpar e vai deixar ela mesma, certo? Então eu encosto essa parte da mola ali, como eu tirei. E a parte do prato, ela também tem o encosto na mola certinho. Note que tem um ressalto aqui, dá para ver? Está vendo? Então essa parte aqui tem que ser montada nessa parte aqui da mola. Está vendo? E aqui também, ela está sem a... Ela está sem a mangueirinha, também vou limpar. E aqui eu não posso deixar sem. Então como eu preparei ele um pedaço, não é a mangueira ideal, mas pelo menos vai evitar aí barulhos, né? Em caso de atrito. Vou colocar ela só mais aqui na ponta, pega mesmo. A mola é capaz de bater, mas note que ela já está toda marcada de bater, certo? Então eu venho com o prato e coloco nessa mesma posição. Na mesma posição da mola. Pronto. Então a hora que eu tirar o encolhedor, a mola vai acertar certinho ali no lugar, certo? Aqui está o meu coxinho, certo? E o coxinho ele vem junto ao rolamento, certo? Está vendo? Só que ele vem fora ali. Então a posição do coxinho, o rolamento vai antes que o coxinho. O rolamento vai aqui, certo? E o coxinho vai em cima. Só que ele tem que ser montado aqui. A posição do rolamento no coxinho, está vendo que tem essa parte aqui? Essa parte aqui é exatamente a parte que vai ao meu parafuso. Está vendo? Ele vai preso aqui. Então eu não posso montar esse rolamento assim no coxinho. Senão fica errado. Então eu tenho que montar ele assim, com a parte do parafuso lá para dentro. E essa pista maior aqui do rolamento, ela tem que ficar junto aqui com o prato. Ela tem que ficar nessa parte do prato, essa pista maior do rolamento. Então está montadinha aqui. E aqui ficou aquele ressalto, exatamente onde vai. Exatamente onde vai meu parafuso. Ok? Então, o rolamento é na posição certa, ideal. Agora ele vem aqui no prato. Certo? Depois disso, a gente vai colocar o nosso parafuso. Agora eu vou apertar ele até o final. Então, vamos lá. Pronto. Pronto. Agora, à medida que eu for soltando o encurador de mola, eu vou ajustando tanto no prato aqui, a mola, quanto aqui embaixo. Certo? Vou colocar na posição. Note que aqui ficou retinho, está vendo? Agora a gente já pode soltar o nosso encurador. Vai soltando e sempre conferindo. Cada vez que se mais solta, mais apertado fica. Fica difícil de ajustar depois. Fica difícil de ajustar. Ó, melhorou. Já livrou, ó. Mais um último ajuste lá. Está vendo a sorte aqui. Vamos lá. Então tá aí. Certo, pessoal? Agora é só fazer o processo ao contrário do que a gente tirou e o teu amortecedor tá pronto. Lembrando que o Logan não mexe muito no alinhamento quando você tirou o amortecedor. Porque a gente não tira nem terminal de direção e nem o pivô de lugar. A gente solta lá em cima e solta ele no eixo ali. Então ele não mexe muito com o alinhamento do carro. Certo? Mas toda peça que você troca em suspensão é imprescindível que depois que você faça as trocas, você leve pro seu carro pra fazer um alinhamento e um balanceamento. É muito importante porque, apesar dele não mexer nas peças principais ali do balanceamento e o metilometria, mas ele tá mexendo na parte da suspensão e é capaz de ficar alguma coisinha fora ali. Então é imprescindível que a gente leve depois pra fazer a correção, seja qualquer uma das peças que a gente troque na suspensão do carro. Tranquilo? Então o amortecedor, a gente apertou aqui e apertou o parafuso aqui, pessoal, o amortecedor já tá no lugar. Certo? Agora a gente vai colocar o disco de freio. O disco de freio é bem simples, a gente só vai... Só vai pôr ele no local aqui, ó. Vamos achar a posição certinha dos parafusos, que é essa aqui que tem... Onde vai o parafuso é essa aqui que tem meia baulada, tá vendo? Ela vai nesses furinhos menores aqui, ó. Só a gente vai achar a posição normal aqui. E vamos colocar os nossos parafusos. Depois é só a gente apertar. Só lembrando que agora o processo é todo ao contrário do que a gente fez pra tirar. Certo? Apertou, ó. Não precisa tirar a água do parafuso, senão depois você não consegue tirar. Pronto. Nosso disco de freio tá instalado. Não precisa se preocupar com a sujeira, pessoal. Depois a gente vai passar um álcool, porque ele vem todo cheio de óleo, certo? Então, como a gente vai colocar o disco novo e a pastilha nova, depois a gente vai passar um álcool pra... Então, agora a gente vai... Pessoal, já coloquei a metade da pinça aqui, ó. Então, agora a gente vai fazer a montagem das pastilhas, certo? Então, pra montar as pastilhas eu vou fazer aquele mesmo processo. Vou virar a roda um pouquinho pra cá pra melhorar. Certo? Pronto. Aqui tá a minha pinça. Note que o meu... O meu cilindro tá todo pra lá. Esse processo eu fiz no começo. Porque senão agora eu não conseguiria... Eu conseguiria tirar. Mas se o cilindro tivesse aqui seria ruim pra mim colocar ele no lugar. Então, como ele já tá todo pra lá, eu já deixei preparado naquela hora. Agora vai ser mais fácil a gente trabalhar. Certo? Vou pôr ele aqui. Por enquanto. E na minha pastilha, pessoal, eu vou dar uma passada de lixo pra tirar a primeira camada aqui. Que às vezes vem com tinta, que o pessoal pinta a pastilha aqui, ó. E dificulta a frenagem, já que o meu disco também tá com óleo ali. Eu vou ter que dar uma limpada. Porque os dois são novos, certo? Então, só vou dar uma passada de lixo. Só que eu tirar a primeira camada, já tá bom. Certo? Feito isso, a gente vai colocar ela no local aqui. Nota, pessoal, que ela tem esse ressalto aqui, ó. Não estão conseguindo ver, né? Já tem esse ressaltinho aqui, ó. Ó. Já tem essa valetinha aqui, vamos dizer. Onde vai esses grampinhos aqui, ó. Esses dois grampinhos aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ser... Ó, agora pra ver melhor, pessoal. Tá vendo? Os grampinhos. E aqui tem esse ressalto. O ressalto vai certinho nos grampinhos ali, ó. Ó, tá vendo? Os grampinhos ficarem certinho lá com a valetinha. Agora a gente vai colocar os nossos párfugos. Lá, tá vendo, pessoal? Os grampinhos ficam certinho aqui, ó. Na pastilha. Tá vendo? Vamos apertar aqui e vamos finalizar essa parte. Vamos lá. Tá vendo? Tá vendo? Vamos voltar para a posição. Pronto pessoal, está trocado o nosso disco, está trocado a nossa pastilha e está trocado o nosso amortecedor, certo? O outro lado é a mesma coisa pessoal, só fazer o mesmo processo e está finalizado o servicinho. Que bonito, né? Terminamos a troca das pastilhas, a troca dos discos. Agora a gente já pode vir aqui e fechar o nosso reservatório, só não pode esquecer aberto para não perder o nosso fluido, certo? Aí. Terminado de colocar o nosso disco, a gente nota que o disco novo vem com óleo para ser protegido por causa do ferrugem, certo? Terminado de colocar o nosso disco, a gente vem com o paninho limpo, um pouquinho de álcool ou o querosene. A gente vai limpar as pistas, vendo aqui. na parte da frente, enquanto na parte de trás. Pronto. Feito isso, a gente garante que não tem óleo aqui e não vai atrapalhar na hora a nossa frenagem. Certo? Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like que é muito importante para nós, aperte o sininho de notificação para que você receba o alerta dos nossos novos vídeos, certo? Nossos vídeos são simples, humildes, mas feitos com muito carinho para vocês. Tranquilo? Então fiquem todos com Deus e até a próxima.